Música Eu encarroci a dor e meu seu papo foi chegando nela E não demorou mil dias e te ficou Valeu que é empresário de uma raiva E na minha sentida você acreditou Essa verdade é que eu não faço de um peão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo que a diária se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor O homem é comigo Piripiri, piripiri, pirigué Prova que me ama mutando no meu chavete Piripiri, piripiri, pirigué Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, pirigué Prova que me ama mutando no meu chavete Piripiri, piripiri, pirigué Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Vai, rede de vogação Acertado em cima da sã Terceira manta, S10, Soron Vai, rede de vogação Vai, rede de vogação Vai ser o nosso e barro Pedal, te ador e bolso e papo Vai chegar com ela E não demora um dia se te ficou Falei que era empresário de uma raiva E na minha sentida você não acreditou Mas a verdade é que eu não faço de um peão Soltei o carro velho e o coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor O ovo é comigo É piripiri, piripiri, pirigas Prova que me ama lutando no meu chavete Piripiri, piripiri, pirigas Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, pirigas Prova que me ama lutando no meu chavete Piripiri, piripiri, pirigas Eu só tenho amor, não tenho caminhonete O parceiro Tiago do Bolo tomo sul Faz o L do Luan, faz o L do Luan E no final da festa é me merece sem a moral O parceiro Araparati treme, treme Aperta o play, malvado O Dão Maravilha O GPSW diz, eu do lotadão, vários pessoal Várias novinhas, várias checa, lá, betão Vem, pino, 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 pino O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação O Brasil é o Brasil, vai ser lutas de vocação Botava no zoeiro e hip na bunda e trava Hip na bunda e trava, hip na bunda e trava Hip na bunda e trava e depois a mão é sentada Hip na bunda e trava, hip na bunda e trava Hip na bunda e trava e depois a mão é sentada Ela é dançosa demais e desceu e pai não ganha Essa bunda lenta, salve com a bunda lenta Essa bunda lenta e defissão com a bunda lenta E dessa bunda lenta e defissão com a bunda lenta Grande som do paredão, solte a sociedade Faz só uma linha A trama no zoeiro e hip na bunda e trava Hip na bunda e trava, hip na bunda e trava Hip na bunda e trava e depois a mão é sentada Hip na bunda e trava, hip na bunda e trava Hip na bunda e trava e depois a mão é sentada Ela é dançosa demais e desceu e pai não ganha Desça a bunda lenta e defissão com a bunda lenta e defissão com a bunda lenta e trava Desça a bunda lenta e defissão com a bunda lenta e defissão com a bunda lenta e trava Desça a bunda lenta e defissão com a bunda lenta e defissão com a bunda lenta e fermata Desça a bunda lenta e defissão com a bunda lenta e trene komm Jonas Desce narazes e filha da padaria warmth tira ali do neto, se terrar em лиção-CDs esse penseiro o tiago o brasil Bem devido a mídia Eu nasci no Márcio Barroso e soror E essa é a nossa É pra cantar o seu paridão Chama, chama, chama E as novinhas, os dias, só querem sentir pressão Novinhas, os dias, só querem sentir pressão Você é da sintonia e vamos botar pressão Você é da sintonia e vamos botar E vem noçando seu talento, empinado o teu bundão Vem noçando seu talento, empinado o teu E moreninha desce, em cima do paridão E a cacheada desce, em cima do paridão E a rovinha desce, em cima do paridão Vem noçando seu talento, empinado o teu Chama, chama, chama E o Pazuelo e do Luan Churrascarina, vamos lá Pessoa, tu, Ana, Riga, tu Não será nem do Neto Chama, Zé, Mandra, Rio A cita é a divulgação Vinha só vinha, os dias, só querem sentir pressão Vinha desse dia, só querem sentir pressão Você é da sintonia e vamos botar pressão Você é da sintonia e vamos botar E vem noçando seu talento, empinado o teu E vem noçando seu talento, empinado o teu E a moreninha desce, em cima do paridão E a cacheada desce, em cima do paridão E a rovinha desce, em cima do paridão Vem noçando seu talento, empinado o teu Vai ser o homem Por atenção da parede da hora, já é madradinho Cansada e mineiro, eu peço o plano Parceiro regiou a divulgação, vai até a divulgação Ai, que vontade de ligar pra essa novinha Se ela atender, dá uma encaixadinha Ai, que vontade de ligar pra essa novinha Se ela atender, dá uma encaixadinha Dá uma vontade de ligar pro parede da hora Vai morrendo mesmo, hein? Fê meu senha, vou mamadão Vai ser tanto, vou mamadão Acertando, vou mamadão Acertando, vou mamadão Acertando, vou mamadão Pra subindo grau Pra lá do grau Meu parceiro raio, parceiro regiou a divulgação Ai, que vontade de ligar pra essa novinha Se ela atender, dá uma encaixadinha Ai, que vontade de ligar pra essa novinha Se ela atender, dá uma encaixadinha Dá uma vontade de ligar pro parede da hora Vem mexendo, vem mexendo Vem mexendo com o mamadão Vai quicar com o mamadão Acertando, vou mamadão Vai quicar com o mamadão Acertando, vou mamadão Vai quicar com o mamadão Certo, vou mamadão Vai quicar com o mamadão Música O Pozão meu parceiro já é madrado, esse sim é moral Fazia tudo certinho e você não deu valor Agora fica aí, fora do meu amor Mais uma coisa eu te digo, dessa vida eu nunca sei Tu venha me falar que eu nunca te avisei Eu quero animação Eu vou é pra malada Sem dar explicação E eu vou te deixar Vou viver na farra Sair com a minha galera E vou te com a mulherada E eu vou te deixar Vou por desantelo Aqui é o temba Eu já cansei de tomar E eu vou te deixar Vou viver na farra Sair com a minha galera E curtir com a mulherada E eu vou te deixar Eu vou por desantelo Aqui é o temba Eu já cansei de tomar Levanta o meu parceiro Opa, parada, somente Fazia tudo certinho e você não deu valor Agora fica aí, fora do meu amor Mais uma coisa eu te digo, dessa vida eu nunca sei Tu venha me falar que eu nunca vi a viver Agora eu quero farra Eu quero animação Eu vou é pra malada Sem dar explicação Tu não merece o meu perdão E eu vou te deixar Vou viver na farra Sair com a minha galera E curtir com a mulherada E eu vou te deixar Eu vou por desantelo Aqui é o temba Eu já cansei de tomar E eu vou te deixar Vou viver na farra Sair com a minha galera E curtir com a mulherada E eu vou te deixar Vou por desantelo Aqui é o temba Já cansei de tomar Toma Toma Tô parceiro Alaparaty Toma Tô parceiro Armando da S10 Tô parceiro Deldo Escofo Bolzeiro Bora Ronaldo Bora Ronaldo Varentinha atrevida Tô parceiro Ronaldo Tô atrevido Tamo junto Eu te falei Que essa garota É malvada É esqueça E se tira brava Na sentada Apaga a atenção Chamando a atenção Escuta o barulho Que ela faz Eu disse Tata E vem Tata Olha o barulho Que ela faz Quando começar Eu disse Papa Vai papa Olha o barulho Que ela faz Quando começar Eu disse Papa Vai papa Olha o barulho Que ela faz Quando começar Eu disse Papa Vai papa Olha o barulho Que ela faz Quando começar Para e dar o cara No celular Para e dar o cara No terror Para e dar o cara É só Daí vai Eu te falei Que essa garota É malvada É esqueça E se tira Brava Da sentada Apaga a atenção Chama a atenção Escuta o barulho Escuta o barulho Eu disse Papa Vai papa Olha o barulho Que ela faz Quando começar Eu disse Papa Vai papa Olha o barulho Que ela faz Quando começar Eu disse Papa Vai papa Olha o barulho Que ela faz Quando começar Eu disse Papa Vai papa Olha o barulho Que ela faz Quando começar Eu disse Papa Equipe Bebida nova De Soropa Papa Equipe Os primos Segurando As cidadas Divulgação E não Não Prezar As admições O Cêncio Canta Do Paraná O Cílio O Cílio O Cílio O Cílio O Cílio O Cílio Lá E na dança do Dery Gerasco, sozinha, vamos dançar E é só vencer a montinha, desce pra lá e pra cá E na dança do Dery Gerasco, sozinha, vamos dançar E é só vencer a montinha, vem, vem, vem E é bola pra frente, é bola pra trás, vou mostrar como é que faz E é bola pra frente, é bola pra trás E é bola pra frente, é bola pra trás E é bola pra frente, é bola pra trás E bola pra frente, e bola pra trás Vou mostrar como é que faz E bola pra frente, e bola pra trás E na dança do Gery Gery Eu só vinha vão dançar E eu só vinha 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 Carnaval chegando e a gente tá assim ó Carnaval chegando e a gente tá assim ó E vê, um andalas pra mudar minha vida Dá-me o que você tem pra ver Uma inspiração de flor pra ela Vem, um empurrão, sei que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da Reca ainda tá ligando aí Eu não tô nem aí, sem salvo meu nomezinho O importante é que eu venho, você me chama de beijinho Atende aí, o Zé da Reca ainda tá ligando aí Eu não tô nem aí, sem salvo meu nomezinho O importante é que eu venho, você me chama de beijinho Clube Verde Vale Lutou a mais que duas horas E cedo uma recaída O primeiro já tá na tela Só pera pra ver se tem que ligar Me vê, um andalas pra mudar minha vida Dá-me o que você tem Pra ver, um inspiração de flor pra ela Vem, um empurrão, sei que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da Reca ainda tá ligando aí Eu não tô nem aí, sem salvo meu nomezinho O importante é que eu venho, você me chama de beijinho Vai pro Nio Atende aí, o Zé da Reca ainda tá ligando aí Eu não tô nem aí, sem salvo meu nomezinho O importante é que eu venho, você me chama de beijinho Vai, seu aninho, vai, seu aninho Bora, Carol, bora, Carol, pisadinha Vai, cachorra, vai, cachorra Seu repertório de desculpas eu conheço Pode ser mais tarde Quando ele acaba de se tentar impedir Sem algo menos a saída Me contava a voz E dizer Que eu não quero discutir E dos seus erros eu garanto que o pior É essa que eu recebo Por ali do verso Sábado à noite você pode achar Meu amor só te consola E mas quando chegar o domingo atrás E se me vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar O senhor não vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sério que eu vi E volta Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta impedir a culpa Sem algo menos a saída Levantar a voz E dizer Que eu não quero discutir E dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Vem E sábado à noite você pode achar Meu amor só te consola E mas quando chegar o domingo atrás Se me vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar Gritando vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite Meu nome tá pré-Mateuzinho do Céclado Bora lá, bora lá do grau Baretinha, três irmãs Esse sim é moral, viu? Tá com nóis Tcham Tcham Vocês são parceiros só no É do breco, rapaz Eu sei que você quer Sei que agora vai sentar Sei que você quer Sei que agora vai sentar Sei que você quer Sei que agora vai sentar Sei que você quer Vai Olha que venha senta Venha senta Venha senta Venha senta Vai Agora senta devagar Senta devagar Senta devagar Olha que o caçom Vai e flexiona 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 Para cá, tchoro Vai e flexiona Agora o meu Jai Valdrago Marceiro de Agobo Vamos juntos Tchô Eu sei que você quer Sei que você quer Você que você quer Sei que você quer Senta agora vai sentar Senta agora vai sentar Sei que você quer Vai Olha que venha senta Venha senta Venha senta Venha senta Vá Agora senta devagar, senta devagar, senta devagar Vai flexona, vai flexona Vai flexona, vai flexona Vai flexona, vai flexona Vai flexona, vai flexona Bora marcar o z Barcelona para a G3M3 Vai, papá É só pra sentir você, é só você Me dá naquela citada Mas eu não posso mais querer Eu não sei querer Eu não posso mais Vem, deve ser coisa da minha frente Me dá naquela citada Você me faz querer Sem querer Eu só preciso de você Só você Eu não posso mais Eu não posso mais Mas a madrugada Fiz eu que tava errada Tá desesperada Tô louco pra me encontrar Eu bebo e vem me procurar Bora Coração Mas a madrugada Eu não posso mais 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 Eu não tô na sua Aqui Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais E vai zoar, vai zoar do mundo